Primeiro de muitos nesse estúdio novo, eu tô muito feliz, né? Eu tenho certeza que vai ser uma fase mais do que abençoada pra gente aqui do RJ NoAr. Lembrando que você faz o jornal com a gente, então esse jornal também é do povo. E olha, outras novidades, eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Um beijo, uma excelente semana, um excelente dia e muita paz. Fiquem com Deus, até amanhã. Continue ligado na programação da Record. Volta.